O programa Universidade para Todos tem o objetivo de oferecer bolsas de estudo de até 100% para estudantes frequentarem instituições de ensino particulares. As inscrições do período 2024 do Prouni irão de 23 a 26 de julho e o resultado da primeira chamada acontecerá no dia 31. Até 14 de agosto, os aprovados passarão pela análise de informações e no dia 20 sairá o resultado da segunda chamada. A comprovação de informações acontecerá de 20 até 30 de agosto. Interessados na lista de espera terão os dias 9 e 10 de setembro para se inscrever. O resultado sai no dia 13 e de 16 a 25 de setembro acontece a confirmação dos dados. Quem for tentar uma bolsa pelo Prouni precisa ter feito uma das duas últimas edições do Enem e não ter zerado a redação, além de ter tirado no mínimo 450 pontos. Além disso, o candidato pré-selecionado deve comprovar uma renda média familiar de um salário mínimo e meio para concorrer à bolsa integral. Já para concorrer a uma bolsa parcial, quem paga metade do valor da mensalidade, a renda familiar, tem que ser de até três salários mínimos. Legenda Adriana Zanotto